Nesta última noite de sábado, a Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos promove a segunda-feira de artesã aqui na Praça São Sebastião, o apoio da Prefeitura Municipal de Presidente Doutra, onde as pessoas vieram da sua residência para prestigiar e os esperantes para mostrar os seus produtos. Eu vou ouvir a secretária, que é a Suene Barbosa, para falar da segunda-feira aqui na Praça São Sebastião. A segunda edição da Feira das Artesanais da nossa cidade, Presidente Doutra, a primeira foi um sucesso, a segunda está melhor ainda, e a nossa tendência a cada dois em dois meses nós vamos fazer uma feira dessa. As artesãs são muitas na cidade, então assim, a gente está fazendo a variação, a primeira teve umas, hoje já são outras, porque são muitas. Então assim, eu só tenho que agradecer que a procura na Secretaria da Mulher para Inscrição são grandes, e assim, o prefeito que dá total apoio para a gente, o Raimundo Indal de Olá, só tenho que agradecer o apoio dele, o apoio dos outros secretários, né, tem aqui a doutora Yara que está com o espaço dela, aí tem outras, tem a Regina, a Selma, tem, a variedade é grande, então assim, só tenho que agradecer essas colegas que querem mostrar seu trabalho. E peço, né, que a nossa população venha prestigiar esse grande evento e alegrar o coração dessa nossa artesã, valorizar o nosso artesã de Presidente Doutra. Bom, vi a secretária, ela muito empolgada pela participação diretamente da Sociedade Presidutrense, eu vou ouvir alguns que mostraram seus produtos aqui na praça, para falar da satisfação que tem o apoio da secretaria. E a gente trabalha com tiara bordada, a gente trabalha com laço, na verdade a especialidade é laço infantil, as tiara bordadas são mais por encomenda e hoje porque é para a feira que eu estou, que eu tenho exposta aqui. Qual o carinho que você tem pela secretaria da mulher e a pessoa da Suene Barbosa? É, ela veio para melhorar mais, né, a nossa, principalmente a nossa área, porque ela está olhando a nossa área com bons olhos, que antes não tinha isso. Eu vou conversar com a Railene Carvalho, que está aqui do meu lado, muitas sandálias bonitas por aqui. Railene, um carinho muito grande que você tem pelo artesanato, segunda-feira que está acontecendo aqui, muito bom, como é que está a procura? Está ótimo, está sendo bem procurada, muita gente nos visitando, só agradecer a secretaria da mulher por organizar esse evento maravilhoso aqui para a gente, né, para nos prestigiar. E tem que ter o amor pela profissão, né? Tem sim, com certeza, é fundamental, tem que ter o amor, a gente tem que gostar do que faz. Está gostando da feira? Muito, só gratidão. Ora, o que eu encontrei por aqui foi a secretária de assistência social, Yara Macedo, está aqui na segunda-feira de artesanato, na Praça São Sebastião, mostrando os produtos, significa que o povo está amando esta feira. Sim, com certeza, eu também sou artesana nas horas vagas, é um hobby, é assim, é a maneira que eu desopilo, que eu desestresso e é um prazer estar aqui. Além de ser um hobby para mim, eu sei que estou contribuindo com a feira do artesanato, com a secretaria da mulher e com o desenvolvimento da cidade. A gente dá para observar que o prefeito Raimundinho tem um olhar especial para toda a secretaria. Sim, e especialmente porque a gestão do Raimundinho, ele está priorizando os produtos locais, os artistas locais, ele está valorizando o seu povo, né? Na segunda-feira vai prometer muita coisa? Sim, teremos outras edições e detalhes da Yara estará aqui, com certeza. Aqui tem suplás, tem bolsas diferenciadas de vários tamanhos, vários preços, tem também panos de prato, tem cortinas, a gente faz encomenda. Tem várias opções de chuchinha também, tem pulseiras da Luísa, também tem brincos diferenciados, de vários tamanhos, várias formas e muito mais. Uma feira que nem essa é muito bom para que tenha os produtos para mostrar para a sociedade? Sim, claro, com certeza. Está feliz por mostrar os produtos? Estou muito. Ok, então, só lembrando que nós mostramos aqui alguns produtos para o telespectadores da TV Cidade, Canal 7. A gente vê que temos também salgados, nós temos outros tipos de produtos que vai enriquecer uma feira que nem essa, onde é encabeçado pela Secretaria da Mulher de Presidente Doutra. Com as imagens de Carlos Magno, Antônio Roque, na TV Cidade.